Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui para fazer um vídeo de novo para falar sobre esse livro, Alegria e Triunfo. Gente, muito bom. Recomendo, eu peguei na biblioteca esse aqui. Nem tem inglês de ler ainda, mas já estou falando sobre ele. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês bem rápido. A base para a boa solução dos problemas financeiros se acha na aplicação do princípio que em todas as coisas nas quais a razão humana estiver ao vosso lado, deves inverter os papéis em lugar de vos queixar. E vosso adversário abençoá-lo. Assim procedendo, estabelecereis a influência iluminadora do amor, para eles oferecer a verdade e a justiça da situação em que estiverem envolvidos. Gente, eu achei muito interessante. Recomendo. Muito bom. Muito bom mesmo. E teve várias outras partes que eu até tenho mania de grifar. E o livro é meu Deus da biblioteca. Mas eu não resisti a grifar. Até para ler depois, para reler. Algumas partes que eu acho importantes. Eu fotografo algumas partes que eu gosto também. Muito bom. Picadinho. Beijos. Um excelente dia para cada um de vocês. E que eu espero que você tenha. Tchau, tchau. Vou mostrar o livro de novo. É esse aqui. Vou mostrar para vocês um pouco da minha casa. Isso aqui é a coleção dos carrinhos. do meu marido. Eu adoro carrinho. Eu até fiz uma afirmação há pouco tempo falando sobre o caminhão. Aí ele foi e chegou aqui. Eu fiz caminhão. Esse eu é estranho. Estranho dá certo. Eu fiquei na minha sala. Meu banheiro. Aqui a minha cozinha. Eu adoro minha casa, gente. A gente mora numa cidade que eu adoro essa cidade aqui também. Vou mostrar de novo para vocês. Aqui é a minha área. E ali é a cidade. Aqui é a vista da minha casa. E aqui de novo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.